Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui no município de Santo Antônio do Pinhal, na Fazenda Renópolis. E eu estou aqui ao lado com a proprietária, a Débora. A Débora vai contar um pouquinho pra gente aí de como que funciona, qual que é a história aqui pra gente, Débora, da Fazenda Renópolis. Conta pra gente um pouquinho pro pessoal que está nos assistindo aí. Bom, rapidinho pra não ficar muito comprido. A Fazenda, meu avô comprou em 1924. E quando meu pai herdou, nós começamos a vir. Então eu venho pra cá desde menina. Em 93, eu mudei direto pra cá, pra Fazenda. Em 2011, nós criamos a RPPN, que é uma Reserva Particular de Patrimônio Natural. É uma unidade de conservação, como um parque nacional, um parque estadual, só que particular. E em 2017, nós começamos com o projeto de reabilitação e soltura de animais silvestres. Onde a gente recebe os animais de apreensão, feridos, filhotes, da Polícia Ambiental, do Ibama. E reabilitamos e devolvemos pra natureza. Legal. E conta pra gente, além dessa reabilitação animal que vocês fazem aqui, é um trabalho bem bacana. Faz-se a soltura aqui também na Fazenda? É. Os que são daqui da região, nós soltamos aqui mesmo. Então, a soltura é feita uma soltura mais branda. Nós não expulsamos ninguém do viveiro. A gente deixa aberto, quando eles estão bem, aí eles vão, eles voltam, até eles se habituarem. E mantemos, assim, comida nos comedores, do lado de fora, enquanto eles estão procurando ainda, que eles não sabem onde achar comida, eles têm aonde buscar. Com o tempo, eles vão indo e vão embora. Legal, legal. A gente vai mostrar ainda um pouco dos animais, mas conta pra gente, Débora, quais são as espécies animais que você costuma receber aqui? Bom, eu recebo de tudo um pouco. Já recebi os cachorrinhos do mato, as capozinhas, já várias foram reabilitadas e soltas aqui mesmo. Araras, que não podem ser soltas aqui. Então, as araras, depois de reabilitadas, o Ibama pega e leva para o local de origem delas. Já a butisca também tem uma porção, que também não podem ser soltas aqui. Aí também, todos eles são, através do Ibama, eles são encaminhados para o local de origem. Papagaios, bastante papagaios. Então, papagaio, a gente desensina aquilo que as pessoas ensinaram para eles. Então, eles vão, ao pouco, parando de falar como gente, emitindo sons típicos da espécie. E até mesmo é bom falar que, você falou legal, eles vão pegando aquele instinto natural novamente, né? Porque a gente vê que está na rotina, atende alguns animais, a gente vê alimentação errada, né? Às vezes o pessoal está dando café para o animal. E aqui, como que é essa reintrodução da alimentação? Como que é feito esse acompanhamento, Débora? Eu recebi um papagaio aqui, que na gaiola ele tinha pizza. Eu disse que ele adorava pizza. Esse papagaio, eram dois papagaios. Eles levaram quase um mês para eu conseguir fazer com que eles comessem frutas. Então, ele olhava a banana, o mamão, como que é isso? É estranho esse limite. Cadê a minha pizza? Então, a gente tem que ir introduzindo a alimentação. Evidentemente, a pizza eu não dei, dei outras coisas. Fui tentando semento de girassol, outras coisas que ele ainda conhecia, mais ou menos. Mas o que ele gostava mesmo era pizza. E como que é, Débora, essa aceitação desses animais? Porque a gente sabe que fica aquele vício, né? Do animal. Ele fica esperando aquele alimento que ele recebia antes. Qual que é essa, tem essa dificuldade de fazer essa transição? Como que é esse acompanhamento que é feito aqui? Tem veterinários que acompanham, tem biólogos que vêm dar assistência para você. Como que é feito esse acompanhamento? É, a gente, desde o começo, teve biólogos. Agora, a doutora Luana, que está aqui com a gente, que é veterinária, tendo acompanhamento total de alimentação, quantidade, o que deve ou não ser dado. A gente sempre tem uma orientação profissional, a maior parte dela a gente vive voluntária, porque o projeto é todo voluntário, né? A gente não tem verba de estado, nem coisa nenhuma. E a gente vai tocando. Legal. E fora esse trabalho bonito que você faz aqui, quais são as atividades que você faz aqui dentro? É só essa recuperação? Você tem visitação? Você tem uma outra forma, vamos dizer assim, de arrecadação para ajudar esses animais? Então, para manter o projeto, eu tenho uma visitação, que eu tenho uma trilha, uma trilha super gostosa, autoguiada, no meio da matinha aqui. E tem uma lojinha com artesanato, alguns produtos, onde eu vendo também as gaiolas do bem, que são as gaiolas que vêm com os animais. E a gente, dependendo do ponto de vista, eu estrago a gaiola, né? Porque eu abro ela, pinto, decoro para usar como comedor ou para pôr vasos, coisas assim. Eu fiquei sabendo, Débora, que você é artista plástico. Então, você já aproveita desse dom seu no trabalho e já faz esse... É, para manter um projeto sem verbo, a gente precisa de criatividade, né? Então, a parte da artista está me ajudando bastante. Legal. E fala para a gente, para quem quer visitar, tem algum horário específico para a gente visitar? Aqui é todo dia? Tem algum custo para a pessoa vir visitar? Como é que funciona essa visitação? Tem uma cabeça ao sábado e domingo, das 10 da manhã às 4 da tarde. Aí é R$25,00 por pessoa e criança até 10 anos, 15. Aí nós temos, além da trilha, tem nos museus, a Casa do Papai Noel, que é um museu temático. E tem também a lojinha e tem um restaurante também, que pode... Que é de uma amiga que toca, mas... É uma parceira. Parte da renda também vem para cá para o projeto. Ah, legal. Então, no restaurante serve... No restaurante tem café, tem almoço. Ah, bacana. Bem completo. Então, está aí, pessoal. Se você quer conhecer esse projeto aqui da Débora, da Fazenda Renópolis, é só vir nos dias que ela falou. Tem esse custão de R$25,00 adulto, R$15,00 criança, né? E vamos conhecer um pouquinho aqui a estrutura da Fazenda Renópolis aqui. Então, beleza. Aqui é uma sala de recepção. Então, quando os animais chegam, eles passam por aqui. Agora, aqui tem alguns papagaios que estão mais debilitadinhos. Eles estão tendo um tratamento separado. Mas eles chegam, ficam aqui um tempo. Aqui eu vejo como eles ficam em gaiolas separadas. Dá para ver se eles estão comendo, se não estão comendo. Como é que está cada material para fazer exames, para ver a saúde. Aí, depois, eles vão para os viveiros maiores. Aqui a gente tem os gaviões. Normalmente, as aves de rapina a gente recebe por problemas de asa quebrada ou se enroscar em cerca. Então, gaviões, corujas, normalmente não é a apreensão. Normalmente, são alguma fratura, alguma coisa que aconteceu com eles. E quais são, Débora, os órgãos que trazem esses animais para você? Principalmente a Polícia Ambiental e Ibama também traz. Legal. E, às vezes, as secretarias do meio ambiente, de algum animal que está ferido, que é encontrado, que mandam para eles. Tanto de Campo de Jordão, de Santo Antônio, de São Bento, vem tudo para cá. Tudo da região aqui. Tudo da região, vem aqui. Filhotes. Bacana. Recebo bastante filhotes. Legal. Essa aqui. Aqui também são mais alguns aviões, estão com a linha bem detonada, esperando refazer as penas para os poderes ser soltos. Esses todos podem ser soltos aqui mesmo na região. E é frequente que chegam animais para você? Tem um período que vem mais ou não, né? Na época da pandemia veio muito, porque ninguém estava recebendo, nenhum órgão oficial. Então, foi a época que eu recebi mais. A polícia vinha aqui umas quatro, cinco vezes por dia, trazer coisas de todo o estado, praticamente. Até do Vale do Ribeira veio. Uma arara. Então, agora está mais tranquilo que o Ibama voltou, normal, está recebendo mais. Então, não estou recebendo uma quantidade tão grande como eu recebia antes. As araras, que não podem ser soltas aqui, já conseguimos repatriar nove araras, que através do Ibama foram para Goiás. Elas podem ser soltas em Goiás ou Mato Grosso, que é o local com a feitura delas. E em alguns casos a gente vê que ela chega para, creio que chega para você, bem debilitado, né? Chega. Porque são animais que muitas vezes estão em um ambiente inadequado, né? Chega com estresse. Tem uma dessas araras, que ela está uma carequinha ali, ela chegou, ela não tinha uma pena do peito, ela tinha se destruído inteirinha, arrancado todas as penas, estava de estresse. Ela estava em uma gaiola muito pequena, aí foi uma apreensão grande, foram duas araras, veio o papagaio do peito roxo, uma porção de coisas que foi atendido, gente. Aí só está ela e a amiguinha dela, que ainda estão aqui, que ainda não conseguiu sair. Agora tem alguns jabutis, mas essa hora está tudo escondidinho ainda, daqui a pouquinho eles vêm tomar o sol. E o jacu que vem fazer visita. O jacu que vem fazer visita, roubar a comida do jabuti, tem dois animais. Ah, jabuti tem lá, é no fundinho lá. Mas então, daqui a pouquinho, com a hora que começar a bater o sol, eles começam a... A movimentar mais, né? A movimentar para cá. Aqui a gente tem uma corujinha, sequinha. É uma... Essa é a orelhuda? É. Os pássaros pretos, é um animal que eu recebi muito, acho que tem mais de 200 pássaros pretos. Esse daí ainda está bobalhado, já está muito reagente na ficha, e não está sabendo. Os dois patinhos, veio um bando de afios, cresceram, o resto do bando foi embora e esses daí resolveram que não quiseram voar, porque eles são aqueles que saem voando no vale, sem... Mas esses dois não foram embora não. Não saíram. E aqui são os mercadorzinhos, acho que eu vou abrir aqui. São as duas corujinhas do mato, as duas estão em problema na vista. Ficou três, uma delas já foi embora, estava bem... Essa você se recorda como chegou? Foi através da polícia e uma foi da Secretaria do Meio Ambiente que encontrou ela caída na estrada. Aí ela recuperou, ela quer estar bem, mas ela está com a vista ruim e não quiseram ir embora. Ficou. Aqui a gente tem uma sala, que eu chamo que é a sala dos filhotes, tem uma sala que eu mantenho para aquecer, quando tem filhotes eu mantenho para aquecedor, tudo fica bem quentinho, tem as lâmpadas para aquecer e tudo, enquanto são filhotes. Legal. Final de ano eu recebo muito filhote dessas corujinhas do mato, vem também bastante filhote de gambá, que as mães são atropeladas, então vem aquelas ninhadas de gambá. Debra, me diz, qual que é o maior desafio para estar mantendo esses animais aqui? O maior desafio é verba, como sempre, para todo mundo, é verba para conseguir manter. Inclusive o meu sonho é conseguir transformar isso em setas, para isso a gente tem que tirar toda essa estrutura de madeira que eu tenho aqui, fazer de alvenaria, vidro e metal. Então aos poucos eu quero ver se eu vou conseguindo. Isso vai investimento, né? Bastante, não é barato. E não consegue ajuda de órgãos? De órgãos públicos? Difícil. Não tem como. Tem até a parceria com a Unital, mas é mais técnica e estagiários que vêm para fazer trabalho, tem os pesquisadores, mas... Então como conhecimentos eu consigo parceiros, agora financeiros é mais complicado. Fica um recado para alguma empresa privada que quer ajudar o projeto da Fazenda Renópolis, né Débora? Os particulares também tem o site, que é www.rpprenopolis.com.br. Ali também fala do projeto, tem possibilidade de como ajudar. Legal. Para quem quer vir conhecer aqui, qual que é a localização aqui, Débora? Como faz para chegar? É na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, a estrada que liga Taubaté e Campos do Jordão, no quilômetro 38. 38. Bacana. Para o lado direito quem está subindo. Pertinho de Campos do Jordão, né? Fica 8 quilômetros de Campos do Jordão. 8 quilômetros. Olha o ladinho. 4 do portal da entrada. Aqui qual que é o tamanho da área da fazenda, Débora? A fazenda ao todo são 100 hectares, 110 hectares e a reserva ambiental RTPM são 83 hectares. Então 80% da propriedade nós transformamos em reserva ambiental. Bacana. Legal. E ela vai. É uma área de verde muito bonita, né? Atrás da nuvem. Ela pega todo o morro aqui, toda essa massa ali. Só que a nuvem é tão fofa. Então para o lado de lá é Campos do Jordão, para o lado de cá é Pindas e eu estou em Santo Antônio. Que legal. Que joia. Que joia. Que joia. Beleza. Aqui que a gente está entrando... Que que é Débora. Aqui é um museu, que é o Museu da Natureza. Então, tem algumas espécies de insetos daqui da fazenda. Esses daqui, né? Isso daqui é uma coleção que vem com insetos do mundo inteiro. Que bacana. Tem um pouquinho de cada coisa. Eu recebo bastante escola. Ah, legal. As escolas aí eu recebo agendado durante a semana. Educação ambiental. E a gente vai de acordo com o que a criança estiver tendo na escola. A gente foca mais aqui. Bacana. Legal. Tem esse rapito, esse aqui. Esse rapito. Como que é? Esse aqui é o som de ave, não é? É, cada um tem o som de uma ave. São interessantes. Eu não consegui tocar ele. Porque não adianta só tocar, né? Tem o ritmo. Sim. A arte, né? Mas é interessante, cada um tem um som diferente. Legal. Aqui eu tenho as madeiras. Quando cai algum galho, alguma coisa. Então, eu pego a folha. E a... Ah, e uma parte da madeira. Da madeira. Pra poder ver as espécies. E algumas eu estou agora começando a fazer a escultura. Ah, que legal. Porque o objetivo é ter acessibilidade também, né? Então, o pessoal poder sentir o formato da folha, de cada espécie. Bacana, né? Que legal. Aqui tem algumas espécies de aranha. Uns brilhos, gafanhoto. Grilhos, gafanhoto. Aqui das borboletas. Olha que legal, gente. Alguns brilhos, gafanhoto. Aqui, alguns crânios. Aqui, alguns crânios. Eles ficam em reabilitação. Então, elas sempre deixam alguma peninha. O pessoal fala assim, ou você arranca? Não, arranca o penas de ninguém. Mas elas sempre deixam... Aí você prostifica ela. Alguma pena de recordação. Aí eu prostifico. Que legal. Daí você até coloca o nome. E vou colocar o nome. De quem que é a pena. Então, a forma as pessoas veem também as espécies que tem. Aqui é alguma história da fazenda? É, aí são peças de família também. Esse daqui é o meu avô, que comprou a fazenda em 1924. Qual que é o nome dele? Orlando Drummond Murgel. Ah, que legal. Olha só que bacana. Pessoal, a gente está aqui com o Matheus e com a doutora Luana. Que é a responsável técnica aqui pela fazenda Renópolis. Doutora, fala pra gente um pouquinho. Pra gente entender qual que é o seu trabalho aqui dentro da fazenda. O meu trabalho aqui é preventivo, né? Para os animais não ficarem doentes. E pronto atendimento. Quando chega algum animal, a gente tenta ver quais os primeiros procedimentos a serem feitos. Para que ele continue aqui até que seja devolvido à natureza, reabilitado. Enfim, nesse momento a gente está vermifugando as aves. Tem algumas que já estão diagnosticadas. A gente já está fazendo tratamento. Daqui a um tempo elas vão ser, provavelmente, vão ser reabilitadas. Maravilha. E o Matheus, o Matheus aqui, ele cuida da parte de alimentação, da manutenção dos recintos, né Matheus? Isso. O seu trabalho é diário? Você está aqui todo dia fazendo esse trabalho? Conta um pouquinho pra gente. Como que é o seu trabalho aqui dentro? Todo dia eu venho pra alimentação, limpeza dos viveiros. E como a Luana comentou, ela, na hora da medicação, dos exames que é feito, e tem que fazer um tratamento diário. Ela passa pra mim a função e eu vou fazendo diariamente. E qualquer animal que chega já contata a Luana. Então, meio que, eu fico responsável por essa parte e a parte dos cuidados externos também. Daqui dos recintos. Mas é diariamente, segundo o segundo. E as aves, tem algumas aves que como elas são aprendidas, né? Às vezes de maus tratos ou até mesmo de um local onde está acostumado com o ser humano. Como que essa ave, ela fica aqui com você, com a sua presença? Ela acaba criando essa afinidade com o tratador também? Elas chegam, tem uma... você vê que elas falam, que até tem pessoas que trouxeram papagaios e falam Não, ele só come pão com leite. Então, o nosso trabalho é voltar a ser selvagem. Evitar o contato de conversa, de falar muito. Principalmente os que repetem, né? Eles voltarem a alimentação, o que eles vão encontrar na natureza, então a gente evita esse contato. Tem uns que tem afinidade, mas a gente vai juntando com os que não tem. Aí o convívio do bando vão esquecendo meio essa parte do esticado deles. Legal. Eu quero até fazer essa pergunta para a doutora Luana. Doutora Luana, como que é essa transição, né? Porque a ave, ela está acostumada com pessoas, né? E como aqui é um centro de reabilitação, podemos falar assim, para fazer a soltura dessa ave, A gente acredita que o seu trabalho é um trabalho de... Como que eu posso dizer para você? Assim, difícil de tirar esse vício, né? Como que é feito esse trabalho de reabilitação? Porque o animal, ele vem com uma alimentação às vezes errada, vem com uma postura errada de vivência de ambiente. Como que é feito esse trabalho para fazer a reabilitação? Então, eu digo aqui que os animais, eles vêm humanizados, né? Esse trabalho de desumanizar o animal, ele é diário, né? Não tem como... Todas as pessoas que trabalham com animal silvestre, que é para a soltura, é um tipo de reabilitação, Nem sempre ele está doente físico, né? Não tem nenhuma lesão física, não tem nenhuma lesão, nenhuma patologia. A única patologia que ele tem aqui, nesse caso, seria doença psicológica. O que nós consideramos doença psicológica? Essa humanização. Chegar o papagaio comendo café com bolacha, isso não vai ter na natureza. Então, nós vamos ter essa dificuldade. Porém, quando o animal, às vezes, ele chega saudável, comendo... A pessoa acha que ele está saudável comendo café com bolacha, Ele chega aqui, passa três dias, ele pode chegar a debilitar. É onde a gente vai entrar. O que a gente vai fazer é um balanceamento da dieta dele. Talvez a gente vai ter que entrar com papas de filhote. A gente vai ter que ensinar ele a comer alimentos que ele encontraria na natureza. E a parte de comunicação, o menor contato possível, humanizado. Como o Matheus, aqui, ele é o tratador. Ele coloca o alimento e ele sai. Ele não brinca, não fica interagindo. Porque isso vai fazer com que esse animal lembre do passado humanizado. E ele vai sentir necessidade, por exemplo, de comer até o café com bolacha. Então, aqui, a gente tenta um trabalho diário para que ele volte o mais próximo da biologia possível. Maravilha. Matheus, e você, convivendo com esses animais diariamente, Qual é o principal desafio que você tem diariamente ao fazer todos esses cuidados? Agora, com a Luana, eu estou aprendendo a questão de você enxergar o que o animal possa estar tendo. Porque antes, não, o animal vinha. Se o animal vinha atropelado, eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo. Então, era bem leigo. Ali, nos primeiros socorros. Agora, com a Luana, eu vejo que eu venho aprendendo com ela os detalhes de como cuidar, de dedicação. Então, para mim, o maior desafio é saber ler os animais, o que eles estão passando. Se eles estão no canto aquado, se é o frio, ou se está tendo alguma... Está doendo alguma coisa. Então, é mais essa questão de entender eles, que eu estou... Que é o maior desafio e que eu venho aprendendo. Legal. E qual que é... Agora, eu pergunto para vocês dois. Qual que é o sentimento de ver quando a ave chega para essa reabilitação? Ela está, às vezes, doente, está em um ambiente estranho. E vocês fazem todo esse trabalho bacana. E a ave fica bem. E aí, está no momento de soltura. Qual que é o sentimento desse trabalho feito até o momento da soltura? Eu acho que é dever cumprido, né? É o que a gente... É o final. É o final feliz. É o que a gente preza, né? A gente cuida. Ele chega humanizado. Às vezes, não está comendo. Às vezes, está doente mesmo, com ferimento. E daí, depois a gente vê... Ele voou. É a vida dele. Ele não nos pertence. Ele pertence à natureza. Ele está aqui por um momento. Quando a gente vê isso, eu acho que é a melhor... A maior satisfação profissional que a gente pode ter. É uma satisfação mesmo de ver... Para quem trabalha e gosta dos animais, é muito satisfatório ver eles irem de volta para... Do dia de dia nem ter saído, né? Qual que é o recado que vocês passam para quem quer adquirir uma ave? Seja silvestre, seja uma ave exótica. Eu indicaria muito a questão de estudar a vida do animal, de como ele... Alimentação. Porque muitas vezes a pessoa quer ter e já viu o vizinho dando bolacha e acha que é assim que é o cuidado para o animal. Não, não é dessa forma. Então, se você quer ter um animal saudável e sempre procurar os criadores legais, né? Que vem anilhado com documentação do Ibama, que sabe que eles vieram desde o nascimento de um lugar que é preparado para isso. E eu acho que é deixar saudável o animal, né? É isso. Como o Matheus falou, estudar é primeiro, né? Não tem o que falar. Um animal, principalmente falando de psittacíde, que é os queridinhos, né? Dos pets não convencionais, eles... Muitos vivem 70 anos. Então, uma pessoa adquirir um animal desse, sabendo que daqui 10 anos pode ter uma vida diferente, hoje estou morando numa casa, num sítio, amanhã vou morar num apartamento de 55 metros quadrados, saiba que a gente tem uma ave que ela é totalmente dependente muitas vezes, do ser humano, dependente afetivo, não é nem por... Às vezes está dando alimentação legal, mas é dependente afetivo. E você vai mudar a sua vida e o animal vai ter que ficar em algum lugar, você vai ter que doar, vai entregar para alguma ONG. Então, antes de adquirir um animal, tem que saber ao longo prazo o que você vai fazer se essas eventualidades forem acontecer. E como o Matheus falou, nem cogito a ideia de ser fora de um criador legal, né? Hoje em dia, os criatórios legais, eles preservam, né? Preservam a espécie. Tá aí um exemplo da ararinha azul, que por conta de um criador ter um casal, ele conseguiu procriar e tá cheio de ararinha azul, um animal que tava totalmente em extinção. Então, os criatórios legais, além de muitos pontos negativos que um monte de gente fala, ele usa também pra forma de preservação. É isso, meu recado é esse. Pessoal, a gente está aqui com a Camila, a Camila também é uma das tratadoras e futura bióloga, é esse mesmo, Camila? Legal, isso aí. Camila, fala um pouquinho pra gente, a gente vê aí essas aves, né, aprendendo, reaprendendo alimentar corretamente, né? Qual que é o desafio que vocês têm aqui nessa transição de alimentação? Puts, muitas vezes a gente tem que mostrar pra ela o que é comida, porque às vezes ela vê uma fruta, ela não sabe que ela pode comer aquilo, porque o pessoal só dava café, bolacha, chegou pra ela estaria comendo carne aqui pra gente. Então, a gente tem que mostrar, apresentar a fruta, daí a gente dá picado pra elas irem acostumando, depois a gente vai aumentando as frutas, daí a gente começa a colocar mais espalhada. Hoje, por exemplo, eu dei nós macadâmia, porque as araras são um bico super forte, elas tem que aprender a abrir, porque elas vão abrir coquinho, vão abrir algumas coisas que elas encontram, né? E algumas aqui não sabem abrir a noz macadâmia, então a gente tem que ir ensinando tudo pra poder elas estarem aptas às solturas, porque elas foram todas muito humanizadas. E esse trabalho da alimentação, você costuma ver, como se diz, uma adaptação rápida, ou ela é uma adaptação progressiva, leva bastante tempo pra ave aprender a comer o que é o correto? Depende bastante. Quanto tempo que aquela ave ficou com alguém comendo mal, depende, porque todo mundo acha que os animais são iguais, eles não são, eles têm personalidade. Então, às vezes, você vai pôr uma banana, um não gosta da banana, ele vai comer só uma mão, então eles têm essa personalidade, então varia bastante um animal para o outro. Mas também vai dar bastante do esforço que a gente faz pra conseguir adaptar esses alimentos. Tem uns que são acostumados só com o vestimento de girassol, e vestimento de girassol fica maluco. Só que o excesso também de girassol faz mal, é muito oleoso. Então, a gente tem que ir controlando. E muitos, eles sabem reconhecer, mas, por exemplo, não sabem com a casca. Eles só comem o alimento com casca, sem a casca. Daí, quando você apresenta o alimento com casca, eles não sabem tirar a casca. Não sabem tirar a casca. Então, eles acabam não comendo. Então, a gente tem que mostrar. Tem que ensinar, né? É, como se fosse uma criança, você está ensinando aos pouquinhos, né? Pessoal, estamos finalizando esse vídeo, mostrando aqui o trabalho bacana que a Débora vem fazendo aqui na Fazenda Renópolis. Então, fica aí o convite, como ela já passou aí pra vocês, tá? Pra vir visitar aqui, pra quem quiser também ser um patrocinador daqui do projeto dela, é só entrar em contato pelo site. Qual que é o site mesmo? É o www.rptnrenópolis.com.br É isso aí. Tem o Instagram também. Tem o Instagram? Manda lá o Instagram, pessoal. O Instagram também é rptnrenópolis. Bacana, pessoal. Então, entra no Instagram, entra no site pra entrar em contato com a Débora. Venha visitar aqui, conhecer esse projeto bem bacana aqui que ela vem fazendo, que ela vem trabalhando, tá? E eu gostaria de agradecer você ter me recebido. Isso, tá bom? Prazer. Obrigado, Renan. Valeu. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. E aí 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 E aí